O erro mais comum é o crédito farto. A gente tem tido no Brasil uma estabilidade da nossa moeda, uma estabilidade da nossa economia, níveis controláveis de inflação. Aliado a isso, uma oferta muito grande de crédito. Só que aí vem os perigos disso aí. São superpoderes que a pessoa recebe, que pode consumir. Aliado a isso também tem o marketing da mídia, das revistas especializadas, dos artistas, que impõem uma forma de vida que você tem que consumir cada vez mais e mostrar bens como forma de sucesso de vida. Isso acaba interiorizando nas pessoas, aliado ao crédito farto, ao marketing, à estabilidade da nossa economia, fazendo com que essa receita seja desastrosa. A pessoa se individe além da sua capacidade de pagamento. O grande erro que a gente comete é não ler muitas vezes as letras miúdas, seja num contrato, seja numa proposta, seja num boleto bancário, seja em qualquer tipo de pagamento que a gente vai fazer que tenha aliado a isso algum documento. A letra miúda conta muito. Às vezes a gente não presta atenção nas outras condições que estão lá. Uma taxa de juros, um encargo, um determinado valor que a gente não leva em conta quando vai fechar algum tipo de operação. E quando vai se fazer um financiamento isso acontece demais. Às vezes o próprio financiador esconde essas informações como forma de fechar mais rapidamente o negócio e esconder alguns valores que aumentam a sua margem de lucro. Uma dívida saudável é uma que não comprometa mais do que 30% do seu rendimento bruto. Inclusive a política de se emprestar dos bancos era 30%, tem mudado isso aí, tem sido até aumentada, mas um limite prudente aí seria 30% do valor da sua renda. E o superendividado é classificado assim quando a pessoa tem tantas dívidas que ela não consegue prover o seu sustento básico, alimentação, vestuário, saúde, com o seu salário, com o seu rendimento, com a sua renda. Então a partir desse momento ela se torna superendividada. Ela não consegue comer, ela não consegue ter as suas necessidades básicas, um vestuário, e aí ela entra numa situação que se ela deixar de comer ela vai pagar a conta, mas se ela pagar a conta ela deixa até de comer. Primeira dica é mudança comportamental. Se é uma pessoa que já tem muitas dívidas ao ponto de não conseguir nem suprir as suas necessidades básicas, a dica que a gente dá é de ela não usar mais cartão de crédito, comprar tudo à vista, o pouco dinheiro que sobrar ela tentar fazer uma poupança, e acima de tudo mudar o padrão de vida, envolver toda a família, de forma que ela replaneje a sua forma de tratar com o dinheiro, de lidar com o dinheiro. Aliado a isso, buscar negociar todas as suas dívidas, tentando baixar os juros que já foram, que já incorreram, as multas que ela tem a pagar. Ela pode entrar num programa de conciliação que o Tribunal de Justiça hoje tem oferecido e que o Código de Defesa do Consumidor, na sua reforma, está mudando, vai incluir aí as formas de conciliação e tratamento ao superendividado. Então ela procure todos os credores e tente negociar taxas de juros, negociar multa e mude seu padrão de vida para não voltar a se endividar novamente. A primeira dica é ter um padrão de vida que você gaste menos do que você ganha. Essa seria a primeira dica. A segunda dica é conhecer o seu perfil financeiro e se seguir de acordo com ele, mas que seja um perfil que privilegie você poupar, tentar poupar 10%, 5% ao mês, de forma que você consiga seguir tendo um saldo mensal e até futuramente investir. Essas são as dicas. Se você tem um perfil que é muito gastador, evite cartão de crédito. Se você for procurar um crédito, um empréstimo, um financiamento, pesquise e se planeje antes. E se na eventualidade você tiver que pegar um crédito com juros muito altos, procure sempre opções melhores.